Salve rapaziada, Felipe Danara e mais um vídeo se iniciando Suave, como é que vocês estão galerinha? Galera, informação importante, sorteio já tá rolando Das para corde mano, sorteiozão Vocês comentaram aí o que vocês preferiram e eu tô fazendo um sorteio De novo gigante, pra quem me apoiar no Skin Club Galera, o link tá aí na descrição, são Muitas facas galera, pra várias pessoas diferentes Então a chance é muito grande de você ganhar, não tô zoando Pra participar é só entrar pelo primeiro link da descrição Você já vai ganhar um bônus de depósito de 10% Aqui no Skin Club, vai aparecer essa telinha aí Você vai adicionar bônus, vem no maisinho galera, escolhe o método De pagamento que você quiser pra depositar, aceita skin Aceita tudo aqui, o Pix fica aqui ó, no G2A Você escolhe a quantia que você quiser ó, aí no Checkout E escolhe o Pix que fica aqui embaixo e cai na hora Eu já fiz o teste e já depositei aqui Depois é só preencher esse formulário que tá passando aí na tela Preenche com calma, é rapidinho, você já vai tá participando No vídeo de hoje galera, eu tô com 50 dólar de saldo E eu tô numa missão de conseguir uma faca, tá ligado? Será que a gente vai conseguir isso? Então a ideia é meio que dobrar o saldo que eu tenho aqui 50 dólar, normalmente eu faço vídeo galera, com mais saldo Tá ligado? E aí eu abro as caixas mais caras Só que nem todo mundo tem acesso a essas caixas Mais caras né galera? Então hoje mais uma vez Vou tá abrindo umas caixas um pouco mais baratas com vocês e vamos tentar Em busca da faca, tá ligado? Eu acho que a gente consegue Uma faquinha, tá ligado? Daquele jeitão Eu vou começar abrindo aqui uma hat trick Que é essa aqui de 5 dólar, mesmo que o item não pague Essa caixa vem itens bonitos, mas aqui A ideia é o profit galera, pra gente conseguir Tá ligado? Ficar bem Veio uma, ai caralho, chupa! De primeira Meu Deus, é isso, é isso Meu Deus, hat trick, que que é esse papai? Mano, de primeira rapaziada Não tô troll pai, 5 dólar Veio uma Jiggle Printstream De 56, mano Ai meu Deus, era isso que a gente precisava Família Ó, vamos deixar ela aqui Eu não sei nem o que fazer agora, fiquei bobo galera Não vou abrir mais uma Caraca, não acreditei que isso ia dar tão bom assim de começo não Pra quem não sabe, essas aqui são as caixas do evento Então hat trick, pênalti, elo clássico São as caixas aí da copa, tá ligado galera? Que tá tendo eventinho aqui da copa Quando você vai acumulando pontos aqui das caixas Você ganha recompensas Então clica aqui no evento, olha só as recompensas Aqui ainda tem umas pra tirar Enfim, a próxima vai ser 18 doll Então se eu atingir o nível 17, eu ganho 18 doll Como atingir o nível 17? Abrindo caixas e ganhando essas bolas de futebol Tá vendo? Eu tô quase na metade Beleza, agora a gente tem que administrar bem galera Acabamos de ter um lucro absurdo Acal, aqui Se você, aconteceu isso com você Abriu uma caixa, deu sorte, deu profit Retira o item, tá bom? Clica no seu perfil E vem aqui Intake Ou resgatar Português Você pega a sua skin aqui no botãozinho verde Ela vai chegar pra você em menos de um minuto E é isso mano Não inventa moda Porém, aqui é o conteúdo A gente vai tentar pegar uma faca ainda Mas vamos que vamos com calma Vamos administrar Vamos abrir aqui agora uma de 1,50 Sei lá mano Vamos abrir uma mais baratinha Highlight 1,50 galera 5,7 Essa aqui é bonitinha Mas não pagou Eu vou... Eu vendi ela galera E vou tentar mais uma vez só MP7 Essa MP7 é bonita Mas também não pagou Eu não vou vender Vou deixar ela aqui Qualquer coisa a gente melhora ela no upgrade Na verdade pagou sim mano Pagou sim A caixa era 1,50 2,20 Beleza, safe Pagou Não vamos reclamar não Tá valendo demais Cê é louco Agora eu vou abrir essa mid aqui Que é de 7 É um pouquinho mais cara Vamos ver os itens que pode vir Galera Aqui embaixo a gente consegue ver Todos os itens e as probabilidades Olha só Pode vir Alp, Jiggle e Scout Só arma forte E que eu gosto de jogar também mano Vamos ver Ó Veio uma Alp StatTrek 4,98 Não tá bom Mas eu vou... Acho que eu vou tentar melhorar ela no upgrade Já vou direto pro upgrade galera A caixa era 7 doll Então a ideia aqui É eu pegar uma caixa Nossa que glock é essa pai Westland Rebel Mano pra quem não sabe Essa aqui é aquela glockzinha galera Aqui é marrom e branca Tá ligado? Com os desenhos Só que essa aqui tá muito louca Porque ela tá muito desgastada velho E ela ficou só com os desenhos brancos Parece uma loucura velho Só que tá parecendo o que? Umas marcas de dedo Ou umas pegadas Mano chamou atenção isso aqui hein pai Mano acho que eu vou tentar só pela... Só pra ver mano Quando chama assim rapaziada É um sinal pai Ó Ó Quando chama assim é um sinal Eu gostei dessa glock meu mano Diferenciada É uma glock beta scare Nunca tinha percebido mano Eu olhei aqui pra ser que fosse uma skin nova Não tô zoando Pra quem não sabe Factory new É assim Bonita né galera Kill them all Com um X aqui Só que a desgastada Eu nunca tinha reparado Olha como ela fica Some quase toda a parte marrom E fica quase só a parte branca Olha isso aqui Aqui tem ainda uma estrela ó CT sucks Caraca mano Eu nunca tinha reparado nessa glock mano Ó uma com float galera Novinha Uma das top 1 aqui Ainda tem um pouquinho de desgaste Já dá pra perceber ó Mas isso é por causa do estilo da própria skin Então essa aqui Mano é uma 0.00008 E ainda tem um pouquinho de desgaste Tá ligado? Bom Bora ver uma bem desgastada 0.53 É eu acho que essa skin Não desgasta mais que isso galera Ó mas essa aqui tá louca tá Mas eu achei que ela fosse desgastar mais Tá ligado galera Ó no jogo Uma aqui 0.49 ó Essa parte marrom tinha que sair mano E ela ia ficar muito mala Olha mas essa parte de trás aqui é louca Toda raspadona tá ligado? Mas é isso Bom bora voltar pro nosso foco Que é ainda pegar uma faca Que eu fiquei apaixonado nessa glock mano Achei ela muito diferenciada Olha isso Bora abrir mais uma caixa Vamos abrir essa aqui King of Overpass 5 doleta galera Vamos embora P90 de madeira 2 do Ai ai Será que eu dou mais uma chance Se eu abro outra galera Acho que eu vou dar mais uma chance Mais uma chance Vamos que vamos velho Tô ficando tenso galera Quando a gente tem pouco saldo Tudo é tenso mano Tem que ir com muita calma Tá ligado? Olha uma faca que passou ali Olha só uma hiper beast Meu Deus 12 doll Beleza Beleza Não achei que fosse valer tanto Essa nossa MP9 Mas tá bom 12 doll mano Acho que eu vou fazer um upgradezinho Com essa aqui de 2 doll Vou fazer um upgrade arriscado Só pra mano Gastar aqui a nossa sorte Tá ligado? 18% Só pra mano Só pra ver Só pra ver Tá ligado? Chance alta aqui de risco Meu Deus do céu Pai Nós tá abençoado hoje Nós tá abençoado hoje 2 doll pra 10 doll papai 18% É isso galera Mano Tá dando muito bom Tudo que a gente tá fazendo né Menos algumas caixas Que não deu bom Mas ó Vamos juntar tudo aqui Disquinho A gente tem quanto aqui? De saldo 88 já Mais 25 Então na teoria A gente já tem o nosso valor da faca Tá ligado galera? Mano Acho que já dá pra arriscar uma faca aqui galera Não tô zoando mano Será que a gente consegue Uma facinha do sorteio? Vamos ver aqui galera Facinha do sorteio seria uma paracord Vamos ver essa aqui de 95 Uma de 100 já Mano Acho que eu já queria demais Uma verdinha dessa aqui já chama mais hein Se a gente colocar adigo Dá quanto de chance galera? 45 E se colocar essa Dá 55 Mais essa 64 Mano Mais essa 66 galera Se colocar essa glockzinha que eu gostei Arriscar tudo Dá 71 Mano Velho Arrisca demais Mano Eu quero essa faca Tá ligado? Será que dá galera? 71 Eu fui de lado esquerdo E mano Tem que torcer agora Pai Meu Deus Meu Deus papai Meu Deus papai Ela veio papai Ela veio papai Caraca Mano Ó Para Meu Deus mano Tá bom É isso velho Eu sabia que a gente ia conseguir Rapaziada A gente começou muito bem Logo com uma de golzona De 50 E aqui está A nossa faca Que a gente desejou De 100 doll Pegou uma de 110 Ainda foi abusado A meta era duplicar Nossos ganhos A gente começou com 50 Estamos com uma faca De 111 E ainda faltaram 25 dólares Para a gente brincar No site Só que eu não vou arriscar Eu não vou brincar mais não Eu vou retirar essa faca aqui Para a gente ver como ela vem no jogo Para vocês verem como é Só vocês virem aqui embaixo Um take E já vai ser enviada A nossa proposta de troca Para a gente aceitar Galera Vamos ver em quanto tempo Mano Eu não acredito Ó Já encontrou aqui No banco de dados Essa para a cord E ela já está sendo enviada para nós Mano Que missão velho Que missão Eu estava tenso Estava com medo de não conseguir E ficar aqui com um cara de merda Rapaziada Conseguimos a nossa para cord Borel Forest Eu escolhi essa daqui Porque ela tem um pouquinho mais de cor Do que uma um pouco mais cinza Só que lembrando que São modelos variados Que estão sendo sorteadas Para vocês Beleza O link está aí na descrição Então corre lá galera Participa Só preencher o formulário Está muito fácil de vocês ganharem São muitas facas Para várias pessoas diferentes Tá ligado Então só uma delita dessa daqui E uma curiosidade Não sei se você sabia Mas Essa faca aqui Tem umas animações Muito diferenciadas Inclusive Tem uma que parece até Bugada mano O cara parece que quebra o braço Inspecionando Olha isso Que esquisito Mas é muito raro de acontecer Tem que tentar várias e várias vezes Até dar certo E aparecer essa animação galera Eu joguei poucas vezes com essa skin Mas nas vezes que eu joguei Eu me diverti muito Ela é muito lisa Tá ligado Eu tenho uma dela Que é Gold Jam Tá ligado No momento ela está emprestada Por Rafão Mas não tem problema Porque enquanto o Rafão usa ela Eu uso as do sorteio Para ir jogando E me divertindo também Porque é uma faca mano Muito lisa também Para quem gosta de jogar solto Tá ligado Essa faca é braba demais mano Ó galera Já chegou então a proposta de troca Só a gente clica aqui em aceitar E já vai estar aqui a nossa faquinha Olha só Ela já chegou aqui O mano mandou pra gente Vamos confirmar E é nóis galera Só deixa eu ver como ela está no jogo antes Bonitinha Com cor verdinha Tá ligado Mano É isso Vambora Hoje a missão deu certo Vai Missão concluída E ainda sobraram 25 doll Galera Isso aqui deu mais do que bom Conseguimos Tá ligado Na raça Mas deu certo Começamos com 50 A grande sorte foi o começo E lembra do que eu falei galera Profitou Retira Então aquela de igual Valeria a pena eu arriscar Num upgrade Para uma faca Que foi mais ou menos O que eu fiz No final das contas Para mim valeu Mas podia não valer Vai que eu erro o upgrade E aí Eu ia ficar sem nenhuma skin Que eu tinha dado a maior sorte De conseguir Tá ligado Então mano Pensa bem Retira sempre que lucrar Galera Essa é a ideia Ah essa skin não é tão bonita Vou tentar pegar uma mais bonita Tenta pegar uma de valor parecido Não arrisca tanto E essa é a cara que eu dou pra vocês De repente galera Pegou uma skin Que você não goste tanto Você pode vender depois Tá ligado Pode trocar por uma outra Enfim O da hora do CS É isso Brinquem com moderação E com cuidado E é nóis Galera Tamo junto Participei dos sorteios Vocês são zica Se inscreve aí É nóis E fui E aí